Olá, boa tarde. O que os jovens querem para o Brasil? Essa é uma questão que será amplamente debatida durante a terceira Conferência Nacional de Juventude, que começa hoje em Brasília. A abertura do evento será realizada no estádio Mané Garrincha e vai contar com a participação da presidenta Dilma Rousseff. E é para lá que nós vamos agora. A repórter Luana Karen vai acompanhar o evento e traz mais informações para a gente. Luana, quais são os objetivos do evento? Boa tarde. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que assistem a TV NBR. Quem acabou de participar aqui da Conferência da Juventude foi o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, que foi muito aplaudido pelos jovens. Pepe que conclamou os jovens à luta, ao compromisso e à ética para construir um mundo melhor, para mudar esse mundo que está aí. Pepe que é conhecido por ter uma vida simples, muito modesta. E ele disse, aconselhou os jovens a também viver sobriamente, porque quando se compra alguma coisa, não se compra com o dinheiro que se tem, mas com o tempo que você gasta trabalhando para conseguir esse dinheiro e que é preciso ter tempo livre para a família, para os filhos, enfim. Pepe foi muito aplaudido aqui pelos jovens. Ele acabou agora há pouco de fazer o seu discurso e quando desceu do palco também foi para a galera tirar foto e dar autógrafo. Dois mil jovens participam aqui da Conferência da Juventude, são jovens de todos os estados e do Distrito Federal e para chegar aqui eles foram eleitos nas prévias que antecederam essa conferência nos estados e municípios entre junho e novembro deste ano. Segundo os organizadores, cerca de 600 mil jovens participaram dessas prévias em mais de mil municípios do país e além das etapas municipais e estaduais, foram realizadas 130 etapas em áreas rurais e territórios indígenas e quilombolas. E uma curiosidade, Roberto, dessa terceira Conferência Nacional da Juventude é que também teve uma etapa digital pela internet. Cerca de 20 mil jovens participaram por meio de um aplicativo para celular e computador da conferência enviando propostas e elegendo jovens para estar aqui hoje. Cerca de 480 jovens estão aqui hoje por causa dessa votação na internet e foram enviadas cerca de 300 propostas que vão ser avaliadas agora nessa etapa nacional. Voltamos com você. Muito obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo aqui para nós. E como a Luana nos disse durante a conferência, os jovens vão debater sobre o que desejam e o que propõem fazer para mudar o Brasil nas mais diversas áreas. Vamos conhecer então quais vão ser os temas principais das discussões. Existem 11 eixos temáticos relacionados ao estudo da juventude para serem debatidos durante a terceira Conferência Nacional de Juventude. Participação, educação, trabalho, diversidade e igualdade, saúde, cultura, direito à comunicação, esporte e lazer, meio ambiente, território e mobilidade, segurança e paz. As propostas e resoluções da etapa nacional servirão de subsídio para a elaboração do Plano Nacional de Juventude. A terceira Conferência Nacional de Juventude foi lançada em fevereiro. Desde então foram realizadas diversas etapas nos estados e municípios até chegar a esta hoje, que é a etapa nacional. Durante o evento de lançamento, o Secretário Nacional de Juventude, Gabriel Medina, falou sobre o importante papel que os jovens têm hoje no Brasil. Vamos relembrar. Essa geração de jovens, a atual geração de jovens, representa um quarto da população brasileira, é composta por 51 milhões de pessoas e um terço, e representa um terço do eleitorado brasileiro. É uma juventude que nós estamos num momento que atingiu o maior número populacional da história, chegando ao conhecido bônus demográfico, um momento importante para que a gente possa pensar um projeto de desenvolvimento do país com inclusão, com sustentabilidade e com justiça social. Nós tivemos, nos últimos 12 anos, muitas conquistas. Foram conquistas fundamentais. Nós tiramos 45% dos jovens da extrema pobreza. Conseguimos reduzir a pobreza em 68% entre os jovens. Está aqui, mais uma vez, o MDS, que teve um papel fundamental para isso. Oito em cada jovens têm acesso à internet no Brasil e a atual geração, fruto das nossas conquistas, é mais escolarizada, é mais informada e hoje consegue também servir de referência na formação de opinião das suas famílias e também da sociedade. Portanto, é uma juventude que influencia outros setores da população brasileira e pode indicar tendências de caminhos e possibilidades da construção do Brasil. E a repórter Paola de Hortes esteve mais cedo no estádio Mané Garrincha, onde será realizada até sábado a Conferência Nacional de Juventude. Ela tem mais informações sobre a importância desta conferência. Nós vamos falar agora com a Maria das Neves, que é coordenadora de juventude da União Brasileira de Mulheres e membro do Conselho Nacional de Juventude. Maria das Neves, qual a importância da conferência de hoje para a maior inclusão social dos jovens na sociedade? A juventude é a força motriz das transformações sociais e essa terceira conferência tem como temas várias formas de mudar o Brasil. A juventude que foi nas ruas no último período, na primavera feminista, que foi nas ruas em defesa da democracia, contra qualquer tentativa de interrupção democrática no nosso país, hoje se reúne das diversas formas de organização juvenil, o jovem trabalhador, o jovem estudante, as jovens feministas, negras, o jovem do campo da floresta e das águas, indígenas, enfim. Toda a diversidade de jovens se encontram na terceira Conferência Nacional de Juventude, buscando as várias formas de seguir mudando o Brasil e conquistando mais vitórias para a juventude brasileira no próximo período. Fale um pouco mais sobre o Plano Nacional de Juventude. O Plano Nacional de Juventude é uma das pautas dessa conferência. Nós recentemente conquistamos o Estatuto Nacional de Juventude, uma grande conquista da juventude brasileira, e agora nós precisamos consolidar as políticas públicas para a juventude, o que nós chamamos do CPF da Cultura, que são o fortalecimento dos conselhos, dos planos municipais, estaduais e o Plano Nacional de Juventude, e o Fundo Nacional, que com isso nós garantimos de fato que nós tenhamos recursos, um planejamento e uma organização efetiva das políticas públicas de juventude. Portanto, o plano segue sendo uma das bandeiras centrais dessa conferência, que tramita no Congresso Nacional e que nós esperamos que no próximo período seja aprovado no Congresso e que possa ajudar a consolidar as políticas públicas para a juventude no Brasil. E os principais resultados do programa Juventude Viva? O Juventude Viva vem combatendo o extermínio da juventude negra. É importante nós destacarmos que essa é uma das pautas ainda da juventude nessa conferência. Nossos jovens negros e negras ainda morrem nas periferias das grandes cidades. Recentemente, o Conselho Nacional de Juventude jogou um papel fundamental na luta contra a redução da maioridade penal, da PEC 171, que tramitou no Congresso Nacional mais conservador desde 1964. E nós precisamos fortalecer o Juventude Viva para que ele continue servindo como um programa de fortalecimento da juventude negra e do combate ao extermínio da juventude negra com mais políticas públicas de inserção, fortalecimento da educação, inclusão no mercado de trabalho, fazendo com que esse jovem tenha mais perspectiva de vida. Maria, foi usado um aplicativo para escolher os delegados. Você pode me explicar como foi isso? Então, nessa conferência nós inovamos. Nós tivemos a etapa digital que elegeu mais de 500 delegados e delegadas que, como uma rede social, mandaram suas propostas e aquelas que foram mais curtidas, comentadas, fizeram com que os delegados e delegadas, esse jovem ou essa jovem, fossem eleitos para a conferência e, portanto, terão direito a voz e voto como delegados e delegadas na terceira Conferência Nacional de Juventude. Portanto, a conferência inova, fazendo com que esse jovem, que hoje também está nas redes sociais, possa, através das redes sociais, se incluir na Conferência Nacional de Juventude e participar das políticas públicas para a juventude no nosso país. Obrigada, Maria. A terceira Conferência Nacional de Juventude vai até essa sexta-feira, dia 19 de dezembro. E em 12 de agosto, foi comemorado o Dia Internacional da Juventude. O Ministério do Trabalho e Emprego lançou o Dia A da Aprendizagem, para incentivar a entrada de jovens no mercado de trabalho. Para isso, foi apresentado um projeto de lei que regulamenta a contratação de aprendizes no serviço público. Gabriel, de 17 anos, trabalha como jovem aprendiz de um banco há mais de um ano. Para ele, já estar no mercado de trabalho é uma grande oportunidade. Acho que, no fundo, vou estar mais preparado. O jovem aprendiz está ensinando mais como buscar o mercado de trabalho. Além de quatro dias de trabalho durante a semana, ele faz um dia de curso de auxiliar administrativo e tem acesso a outras capacitações oferecidas pela empresa. Eles aprendem a trabalhar com o Word, com o Excel, fazer apresentação no PowerPoint, apoiam as atividades dos empregados, eles fazem serviço de reprografia, e podem atender telefone, aprendem a conviver, convivência na relação do trabalho, uma relação mais profissional. Mais de 1 milhão 280 mil aprendizes de 14 a 24 anos já ingressaram no mercado de trabalho desde 2012, superando a meta de 1 milhão 220 mil para ser atingida até o fim do ano. A expectativa é chegar a 1 milhão e 700 mil até 2019. A mesma oportunidade de Gabriel agora vai ser estendida para outros adolescentes e jovens trabalharem em órgãos da administração pública direta, além de autarquias e fundações do governo. É que, nesse Dia Internacional da Juventude, o Ministério do Trabalho e Emprego apresentou um projeto de lei que também regulamenta a aprendizagem no setor público. O projeto foi apresentado em um evento que celebrou o Dia A da Aprendizagem. Estiveram no encontro representantes do governo, sindicatos, empresas e jovens aprendizes, como a Janaína, de 15 anos. Ela pretende ser médica e tem no programa Jovem Aprendiz o primeiro contato com o mundo do trabalho. O primeiro trabalho sempre é importante na vida de um aprendiz, o primeiro trabalho. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para todo mundo fazer, porque é um começo, porque de 15 anos, a maioria dos negócios, quase ninguém tem interesse de nada, de fazer nada. Mas esse é um bom trabalho para todo mundo, eu recomendo. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a 3ª Conferência Nacional de Juventude ou com a transmissão ao vivo do evento. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.